Fala galera, a gente de Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que eu esteja todos bem Estamos aqui começando mais um dia de sobrevivência E quem assistiu o episódio passado tá ligado que a gente vai continuar fazendo esse episódio aqui Só que antes de começar, primeiramente, Xirirã, quanto tempo? Você tá meio desaparecido dos episódios, cara, tá acontecendo, tem que participar mais, interagir com a galera e tudo mais aí E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, já marquei aqui, quanto tempo que eu não marco nada nesse mural Eu parei de marcar no mural porque acabou o espaço aí, eu comecei de uma maneira errada E eu tô com preguiça de arrancar as placas e ajeitar Queria arrumar um lugar fixo, fazer aqui naquele corredor ali, por exemplo Vai embora de placa e tudo mais, só que eu ainda não tenho ideia de como que eu vou fazer Talvez eu faça uma coisa aqui nessa parte Mas tem que ser alguma coisa que dê pra ir reto embora mesmo Só pra gente ir colocando as marcas do canal E a última marca nossa alcançada, se o senhor tá meio inscritos no canal Cada vez mais próximo de 100 mil Só que tá difícil, né? Eu tô errando alguma coisa, fora o YouTube que não tá ajudando Porque a gente tá crescendo, mas dava pra ir melhor Mas não tá indo Um dia se acertar, a gente vai ao infinito e além Mas conto com o apoio de todo mundo que tá sempre ajudando aí E muito obrigado mesmo Você que tá sempre ajudando aí Sério Faz uma diferença gigantesca aqui E fora que dá aquele ânimo de continuar e não desistir Porque, nossa, que eu vi de gente desistindo por aí É muita gente Gente, muitas pessoas que certeza que vocês nem conhecem Que gostam do YouTube e tudo Mas não tem apoio e vê que não tem retorno E daí para Nossa, tá pingando aqui, tem que arrumar Para com o canal e tudo mais Mas enquanto eu tiver o apoio e a força de vocês junto comigo Vamos cada vez mais longe Valeu, galera Só mostrar aqui pra vocês, ó Eu finalmente fiz Não fiz completamente, mas fiz uma parte disso daqui Coloquei essa porta Pra... Às vezes eu preciso fazer manutenção nessa parte automática Então facilita Foi difícil deixar isso aqui organizado E a gente vai tirar a água daqui Antes que eu esqueça Que tá pingando ali Tá feio negócio Coloquei a água pra conseguir Na verdade eu vou deixar Porque eu vou precisar continuar fazendo pra cima E a água ali ajuda Pera aí Eu tô descendo? Mais um objetivo? Não, eu preciso do trilho Desce Sendo que o trilho não vai fazer muita diferença Mas é só pra mostrar pra vocês O que eu tô querendo fazer aqui Preciso de uma opinião sincera Só que eu não lembro Onde é que eu coloquei os meus trilhos Trilhos, seus lindos Cadê vocês? Sempre quando eu preciso Eles desaparecem Tá, deixa eu dar uma olhada Se eu coloquei aqui Trilhos Por favor Acho que eu gastei todos Não tem muito sentido Não era pra desaparecer assim Será? Dá uma olhada aqui fora Ok Aqui Nada Deixa essa parte pra lá Mas o que eu vou fazer Aqui na estação Que eu fiz há muito tempo atrás Eu coloquei alguns trilhos Porque a ideia é Cada trilho vai pra um lugar diferente O primeiro A gente já tá O que é que estamos no meio por aqui O primeiro a gente já tá ligado Pra onde que ele vai Ele vai lá pra Vila Velha O segundo Eu tô querendo colocar ele Indo Pro lugar que eu tô montando aqui Ó Ó Tem árvores lá Quem assistiu o episódio passado Sabe do que eu tô falando Eita Minha cama não tá aqui Vou ter que correr Eu andei fazendo algumas modificações aqui Em cima do meu castelo Olha ali já como é que tá ficando Quem no episódio passado Eu comecei essas modificações Tinha comentado com vocês Não fiz tudo que eu queria Do jeito que eu queria Porque Nossa Leva muito tempo fazer isso aqui Leva mais tempo do que eu esperava Demorou pra caramba Mas Eu tenho que ficar esperto também Com os villagers ali Que eu tô passando noites Aqui na parte de cima E eu não sei se isso vai Desspaw no zumbi Pra ir até onde eles estão Ah Ele desaparece Aqui onde eu tô Já não dá mais pra ver ele Tá ok Estamos aqui Mais verde Puxei aquele negócio ali em cima Tá uma árvore ali Nossa É muito Melhor Subir aqui pela cachoeira Mas é difícil Subir pela cachoeira De qualquer jeito Beleza Subimos Tá Minha cama tá ali O sol tá se pondo Aqui tem uma visão Muito bonita da vila Olha isso aqui Muito bonito mesmo Ó Angelical Então eu coloquei Essa árvore aqui na ponta Terra embaixo E mais o suporte de pedra Né Pra ela não cair É Aqui Esse lado eu ainda tô terminando O outro lado Ele já tá basicamente pronto Bom dia pra vocês Ó Ou amanhecer Parte 5 meu Tá Vamos passar pra esse lado aqui Mostrar pra vocês O meio eu ainda não tenho certeza Do que que eu vou fazer Mas é que ó A entrada Tá certa As árvores A escadinha aqui A terra Só falta colocar A folhagem em volta Né Pra esconder a terra Ainda vou circular Essa parte Arrumar tudo mais Mas tá aqui Árvore tudo Escada Passando por cima da água E a entrada aqui Aqui vai pra um lado E vai pro outro O meio eu ainda não tenho certeza Do que eu vou fazer Essa parte aqui Eu ainda tô ajeitando Deixando tudo certo E aqui a gente vem pra cá Vou fazer Meio que uma ponte Nessa parte Tanto desse lado Quanto desse outro lado aqui A pontezinha passando E aí O spoiler da parada É que eu vou fazer Uma cachoeira Que se inicia Lá em cima E daí Ela vai descer aqui E aqui Ela vai se dividir Pra aquele lado E pra aquele outro lado Beleza E depois que eu concluí Essa parte aqui Que não é pra ser tão difícil Eu vou partir Pro plano 2 Ó É desse projeto Que eu tive que dividir Ele em algumas partes Senão ia dar muito trompo Até isso aqui Que eu esperava Já ter concluído Esse episódio E não consegui concluir Lá na parte de dentro Que eu tô meio Naquela Tá complicado a vida Porque ficou Uma visão Meio Estranhamente Feia Mas não tem muito O que ser feito Aqui ó Ah até que eu não sei Se tá feio O meio Eu não tava querendo Cobrir por causa disso O meio Clareia muito Aqui dentro Isso ajuda Tá deixa eu ver Tá alinhado Tá certo O meio Tem que arrumar Só a terra ali E o final aqui Ah tá tudo quase certo Um jardim de cima ali O que que vocês acham Dá uma ideia de nome Eu pensei colocar jardim de cima Já que é um jardim Que tá ali em cima Deixa esse nome ou não Depois vocês me ajudam Aí no batizado Tá Tá aqui Essa parte pelo menos Depois eu vou concluindo Que nem eu falei pra vocês Eu ia tá fazendo ela em off Uma parte ou outra Que eu vou fazer gravando Aqui Aqui eu não posso ainda Falar que eu vou fazer Porque ali é Top secret Aqui subindo É Janelas né Tudo mais Aí aqui A gente já sai direto Nessa parte Por isso que eu fiz Essa pontezinha ligando aqui Tudo conectado Terra Era Isso que eu tinha que ter pego Eu esqueci Deixa eu pegar a terra lá Já vou tentar concluir Aquela parte ali Um dos motivos De eu ter descido aqui Foi pra pegar a terra E eu acabei subindo Sem a terra Que beleza Eu sei que Esse baú meu aqui Ele é cheio de terra Então isso já ajuda pra caramba Ainda mais porque Os próximos projetos Vão exigir terra Pra caramba Lembrei onde é que estão Os trilhos Eles estão todos Aqui na parte de baixo Nossa Eu tenho que reformar Esse corredor ainda Meu Deus do céu É muita coisa E eu tenho que reformar Toda aquela parede Que vai descendo Olha eu pegando a areia Que nem me condenar E tinha areia aqui Eu tenho que reformar Todo esse paredão Aqui até lá embaixo Deixa eu usar Esse negócio aqui Vamos descer Cheguei Isso aqui ficou muito fera Agora que eu fiquei pensando Mesmo Se eu precisar Fazer trilho O material Que eu tenho aqui embaixo É suficiente Pra fazer todos os trilhos Que eu preciso lá O trilho Vai ligar a estação Com aquela parte de cima E com a minha casa Também né Que fica do outro lado Eu só não sei Eu já perguntei Isso antes eu acho E eu não lembro Se alguém já tinha respondido Eu queria fazer Eu tô indo de carrinho reto Só que daí Ele vai pro lado da Do jardim lá Ou pro lado da minha outra casa Que é em cima da montanha Tem como eu escolher O lado que ele vai Antes de chegar na posição Se alguém souber Coloca nos comentários Algum botão que eu tenho que apertar Sei lá Porque as vezes Eu vou querer ir pra um lado As vezes eu vou querer ir pro outro Não queria fazer um monte de caminho A toa Tá Vou subir aqui Eu nem precisava ter vindo até em casa Mas tudo bem Tinha uma maçã no inventário Eu nem sei se eu comi Deixa eu ver Hum Tem pão A maçã eu comi Aqui ó Meu Deus Nego dessa porta aqui Tá Eu tinha colocado O botão na porta Pra Jurema não fugir E a gente não sabe O que aconteceu com a Jurema Há muito tempo Ela abandonou a gente aqui Nem vi Deixa eu subir aqui Aqui ó O trilho vem 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 Daí que ele vai virar pra esse lado Ou vai reto Daí que eu queria Eu escolhi o lado que ele vai Se alguém Manjar os paranauê Coloca nos comentários aí Uma sugestão pra mim colocar Em prática aqui E agora Eu vou colocar a terra aqui Beleza Eu tô colocando isso daqui Eu nem sei se eu vou deixar isso aqui Só pra ver como é que fica É a conexão lá dos lados Ah Tá Beleza Aqui É o bom que a gente não vai cair quando passar Um só de espaço é o suficiente A gente não vai passar aqui de cavalo Eu acho que tá de boa Depois eu ajeito esse restante aqui Caraca Mas já tá anoitecendo aqui Já anoitecendo Já tá chegando no final de tarde Já Ok Então aqui já era Vamos encerrar essa parte aqui Depois eu encerro Quer dizer Vamos Já sair dessa parte Então eu vou conectar tudo por trilhos É o objetivo Vou tentar Não sei como é que vai ficar Depois de conectar dessa parte aqui Já ligo na estação direto Pra ir Pra voltar Pelo mesmo Do mesmo jeito que vai Ele volta Quando fizer Vocês vão entender A casa aqui tá pronta O outro lado Indo pra vila Velha lá Eu não concluí ainda Por isso que eu não vou mostrar nada Pra vocês Nossa Esse negócio aqui Há muito tempo E eu preciso só pegar Um alimento aqui Que meu ponto tá acabando E isso daí Tá me preocupando Ó Eu vou destruir aqui Pra quem não viu Essa área ainda né Ó só quanta coisa Nossa senhora Meu Deus do céu O que tá rolando aqui Caraca Vocês estão aí Há muito tempo Nossa senhora Que som horrível Tá calma Tem terra aqui né Tudo bem Deixa eu pegar isso aqui Olha isso minha gente Ok Todos os ovos foram pegos Asas eram muito altas Daqui minha gente Nossa senhora Foi frango pra tudo Quanto é lado O que que foi isso Quanto frango será que tinha aqui Pior que eu nem olhei aqui Era muito frango Era muito frango mesmo Meu Deus do céu Tá esperando Descer as penas Olha aqui 64 frangos Só aqui Nem precisamos Eu ia mostrar pra vocês Nossa Até de noite Deixa eu comer esse negócio Não vou comer o pão E eu nem trouxe a cama né Olha o dog aqui Quanto tempo o dog Caraca Não arrumamos um nome Pra namorada do dog Olha eu esqueci totalmente Eu vou deixar você sentado aqui Calma aí Eu já volto Eu vou dormir Aranha Não vai me atacar a aranha Ó Tô te empurrando Aranha 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 Me segue Venha Tá me seguindo Tá Aqui Tá Dog Se diverta dog Ó aqui ó Querendo me matar Aqui ó Aqui ó Aqui dog Pega Pega Bicho mal Bicho mal Aqui ó Salva eu Ó Aê Quanto tempo hein Aqui Ó Ó Deixa eu ficar sentado Deve botar não Como é que são as coisas aqui Deixa eu ver É desceu tudo Acho que eu peguei É deve ter dado frango pra caramba Eu não reparei quantos frangos tinham Eu viajei Olha essa bota aqui Proteção 1 Muito obrigado Depois eu vim aqui pegar o restante dos materiais Eu ia mostrar pra vocês Opa Eu vi um pezinho passando aqui hein E aí senhor creeper Vai Essa espada bem que poderia matar de primeira Aqui ó Minha plantação que eu queria compartilhar com vocês Pra quem ainda não viu minha plantação Ó Como é que ela é Tem a plantação ali O negócio dos animais aqui Tudo junto E ele é automatizado Ó Você baixa de lavanca A água desce E leva todo o trigo pro baú Que tá lá embaixo No caso da batata A batata já cai numa fornalha Essa é a batata frita Muito bom Batata assada no caso né Não é batata frita não É a ponte É a minha casa ali Que eu raramente vou pra lá Tem que terminar de fazer umas coisas ali ainda A porta tá aberta Não acredito E ali é Ó O castelo Tá ficando mais verde agora Esse castelo era Parte do projeto 60k né Mas eu não consegui terminar tempo Mas vai ser um projeto atrasado de 60k Nossa Essa árvore tá torta What the fuck Mas é parte do projeto 60k O que vocês acharam Coloca nos comentários aí Se ele tá bom Se ele tá horrível Se eu devo destruir tudo A opinião de vocês é muito importante Espero que não peçam pra ele destruir tudo Mas galera É isso aí Eu vou tá encerrando aqui Se curtiram Bora deixar o apoio que ajuda pra caramba Se não for inscrito se inscreva Para receber todos os vídeos Playlist tá na descrição Com todos os episódios dessa série aqui Como outras informações importantes Não deixe de conferir todos os vídeos e séries Que estão rolando aí no canal Ó Tem um ponto mais alto aqui Nem lembrava que eu tinha feito isso aqui Mas por enquanto é isso aí Ai valeu mesmo todo mundo aí Família gigantescamente gigante Estamos cada vez mais próximos dos 100 mil 100 mil É muita gente Meu Deus do céu Olha lá Como é que tá ficando lá Eu achei que tá ficando bonito Tomara que fique bonito até o final né Mas é isso aí E vamos que vamos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON